Olá Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E aí gente, tudo bem? Que saudade! Gente, antes de nada eu quero agradecer a muitas pessoas, bom, em algumas pessoas que disseram vive porque se não faz mais vídeo no seu canal, vive, porque se tá afastada, volta, eu gostava tanto dos seus vídeos e tal. Se eu gosto tanto, vive, continua, continua. Eu quero agradecer muito a vocês, muitas grafias. E na verdade a gente fica muito feliz quando tem esse apoio. Mas eu me afastei, não foi por nada do canal, nem nada. Não foi por pessoas do canal, nem nada. Simplesmente eu tô agora em outra etapa, que mais pra frente eu vou contar pra vocês. E vou fazer até vídeo sobre isso. E tava um pouco desanimada mesmo, sabe? Não tinha vontade de gravar nem nada, não. Então, muito obrigada a todos que me apoiam. Não sei se eu vou voltar 100%, mas eu vou tentar subir alguns vídeos, pelo menos uma vez a semana. Ou a cada 15 dias eu vou tentar subir um vídeo aqui nesse canal, gente. A ver se esse canal cresce também, né? Se crescesse assim, a gente ficava alegre, né? A gente dava aquela animada, né? Mas tudo bem. Mas vamos pro vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou Viviane e eu moro aqui na Espanha faz 17 anos. Vai fazer 18 em fevereiro do ano que vem, 2020. 2024. Faz 18 anos. Mas eu tenho 17 anos aqui, aqui nessa Espanha. 17 anos. E sei que tem muita gente que ainda tem o sonho, né? De vir morar aqui na Espanha. Gente, eu não quero desanimar com esse vídeo, mas eu tenho que ser bem sincera como que tá a situação da Espanha. A Espanha tá um desastre. A pura realidade é isso. Um desastre está a Espanha. O que que tá acontecendo com você, Espanha, minha filha? Por que você tá assim? A Espanha foi boa alguma vez, Vivi? A Espanha esteve bem alguma vez? Gente, é verdade que a Espanha é assim, viveu cilano, né? Mas faz 3 anos ou 4 anos pra cá, a Espanha caiu lá no poço. A crise é mundial, mas Espanha tá ruim demais, gente. Tá muito difícil. Nossa, tem o tema da política, tem as guerras que influem de uma forma ou outra aqui. A vida tá muito cara, tá tudo alto. Os salários estão praticamente congelados. Apenas sobe e se sobe não tem comparação com a economia do país, com os preços. A inflação tá sempre flutuando, tá muito alta. Antes sempre tinha um limite, assim, de um valor de um produto que não podia passar. Agora tá... Hoje você vai no supermercado, tá um preço. Mas amanhã você vai tá outro, sabe? Eu sei que em Brasil tem muito disso, né? Da inflação. Mas aqui tá uma coisa de louco, gente. Uma coisa de louco. E eu não quero ficar comparando os países. O país Brasil com Espanha. Eu quero te falar da realidade que tá aqui. E pra você que tá planejando vir morar aqui, pode planejar muito mais. Planeja mais. Olha todos os detalhes, gente. Eu sei que tem... Gente que tem o sonho de sair do Brasil. Não é vir pra Espanha. Sair do Brasil e ir pra qualquer outro país. A Europa em si tá complicadíssima, né? Mas tem países que estão melhores do que os outros. Pelo menos os salários são mais altos. Espanha leva anos com salários muito baixos. Então, o que eu quero falar aqui é a coisa que tá feia mesmo. Tá feia, gente. Tá. Primeiro, alimentação. Gente, alimentação tá pelas nuvens. Cara, cara, cara. Depois do coronavírus, vem guerra, vem tudo. Agora outra guerra aí no Oriente. Longe, mas de uma forma ou de outra sempre repercute, né? Nos países. Aquela incertidumbre. Tá tudo caro. O câmbio climático também faz com os preços sobem. A inflação. Nossa, eu já falei, né? Pra comer hoje em dia. Hoje em dia, comida é um luxo. Você tem que maneirar quando você for comprar. Você vai ter que comprar. Eu... Olha, gente. Olha a realidade que eu tô falando aqui pra vocês. Eu sempre cozinhei com azeite de oliva. Sempre. O azeite de oliva hoje é ouro. Ouro aqui. E eu tive que passar algumas coisas por azeite de girassol. O azeite de oliva vai ser só pra comer cru aqui nessa casa. Porque não tem condições você pagar 10 euros, 9 euros, 8 com 90, dependendo da marca. Por um azeite de oliva bom pra cozinhar todos os dias, né? Fazer arroz, feijão, carne, tudo isso com azeite de oliva. Então, eu passei por girassol em algumas coisas. Realmente tem alguns peixes, saladas. O extra virgem, que é mais caro ainda, né? Que tem o azeite virgem. Tem graus de acidez. Tem o extra virgem. Tem o extra virgem ecológico. Porque antes eu usava o extra virgem ecológico, faz ensalada. E agora eu não tô usando porque está impossível. Se antes, aqui no meu canal tem muitos vídeos antigos. Eu gastava faz 3 anos ou 2, não sei. No supermercado, a compra do mês. Que agora eu já nem tô fazendo a compra do mês. Que tá impossível gastar tanto dinheiro assim de golpe. Gastava 400 euros, 3 pessoas. Bom, marido, mulher e um filho. Agora a gente tá gastando uns 600 e pico, quase 700 euros. É uma coisa fora do normal. Eu voltei de novo a calcular tudo direitinho. Porque não pode ser. Agora eu só uso marcas brancas. A maioria das coisas que eu compro é marcas do supermercado mesmo. Marca branca. Eu tô indo atrás dos garões de vende mais barato. Que antes isso eu não fazia. A gasolina, gente, aqui tá caríssima. Isso é um sem viver, gente. Um sem viver. E aqui a gente depende do carro. O carro aqui é necessidade, não é luxo. Aí no Brasil também, né, gente? Mas o transporte aqui, pelo menos onde eu vivo, que é um pueblo. O transporte público aqui onde eu vivo é muito precário. Você necessita do carro pra fazer tudo, sabe? Pra ir ali no supermercado. Ou pra ir ali no postinho. Precisa de tudo. Pra ir em Orens fazer alguma coisa. Eu pra trabalhar necessito do carro. Meu marido também. A gente gasta muito dinheiro em combustível. E a gasolina e o diesel, que aqui nossos carros são a diesel. Está pelas nuvens, está impossível. E não é só alimentação, gente. É o lazer. O lazer também, né? Que Espanha é um dos melhores países pra se viver bem. Porque tem muito tempo de sol, né? Em comparação com a Europa, né? Em comparação com outros países daqui, né? O clima é mais tropical, né? Onde eu vivo não, que aqui em Galicia só chove. Mas no verão, né? E aqui as pessoas faziam muita vida fora de casa. Tomava café da manhã no bar. Depois da meia manhã ia pro bar. Depois antes de comer ia tomar um aperitivo. Depois de comer ia tomar seu cafezinho. Não se tá podendo fazer isso mais aqui. Eu já não sou de fazer isso, né? Eu trabalhei muitos anos na hosteleria e fiquei um pouco cansada. Ultimamente eu não tô trabalhando. Então eu vou tomar um cafezinho ali. O café 1,50. Um café. Que é uma loucura. Uma cerveja, gente. Um chope que antes valia 1,30, 1,50. Agora tá 2 euros. Você não compra uma cerveja menos de 2 euros. Pode ser cerveja sem álcool. Cerveja 2,50. Eu já achei que ia pagar. Caríssimo, gente. 2,50 numa cerveja. Um suco, 2 euros. Tá impossível ficar nas cafeterias por aí. O lazer não é só tá no bar, né, gente? No verão a gente tá mais fora. Mas quando é inverno muita gente se mete nos bares. Porque faz frio, chove. Então muita gente vai tomar seu cafezinho. E agora tá muito caro e já não vai. Veja, agora tá caríssima. Quem bebe, graças a Deus eu não bebo. Mais um vinhozinho, né? Que a gente gosta, um acabinho, um champanhe, um acabinho, um espumante, assim, de vez em quando que a gente toma. Por aí não se pode tomar. A gente tem que vir, comprar no supermercado e tomar aqui na nossa casinha. Outra coisa que tá muito difícil aqui na Espanha é os aluguéis. Muita gente que vem. O que tá muito caro aqui é o aluguel, gente. Eu vou fazer vídeo atualizando o preço dos aluguéis aqui. Primeiro, aí é uma demanda fortíssima. Porque tá vindo muita gente. Muita gente de Venezuela. Muita gente de outros países. Tá vindo. Tá caríssimo. Um piso que antes você pagava 300, 350, 400 euros. Estão pedindo 600. 700 euros. Você vai olhar na internet aqui, no meu pueblo, que é um pueblo pequeno. 700 euros no aluguel de um apartamento, de um piso. E tá impossível. Quem vai pagar isso? Seu salário são mil euros, gente. Mil, mil e cinquenta. Não sei nem quanto que tá agora. Eu nem olho contra a cheque. Porque me dá uma depressão. E pra conseguir alugar, tá impossível. Eu, graças a Deus, não vivo de aluguel. Mas a gente tá pagando uma hipoteca. É como se fosse um aluguel igual, né? O apartamento é do banco ainda. Mas tá assim também o imposto das hipotecas. Agora, se você não consegue nem pedir uma hipoteca. Porque se você pede uma hipoteca de 100 mil, você vai pagar um absurdo de interesse, de juros. Antes não era assim, tinha um controle. Não tinha um controle, não. É que isso também depende. Muitas vezes sobe muito, muitas vezes baixa. Não quero desanimar vocês, por favor. Me perdoem. Outra coisa. O salário, né? Salários congelados, praticamente. O salário não sobe nem da polícia. Não sobe. E se sobe, é um porcentagem 0,05 ou 0,05. Não sei como que é. Que são 10 euros. Gente do céu. Pro caro que está a vida aqui na Espanha, hoje em dia você... Uma pessoa só não pode cobrar menos de 1.500 euros, 1.600. E duas pessoas por aí também, sabe? E se tem filhos, a coisa está ruim. Sobe o salário. Não tem maneira. Não tem jeito. Não tem jeito. Aqui na Espanha a gente nunca vai conseguir ter um salário bom, um salário interprofissional, né, gente? Eu falo de pessoas do povão como a minha, que trabalha numa indústria, que trabalha por aí, na hosteleria, que trabalha por... Sabe? Tem lugares que você pode receber assim, pode receber mais do que isso, mas são gente que leva muitos anos trabalhando, tem antiguidade. Hoje em dia, onde eu trabalho, até a antiguidade já não está te pagando. Você leva aí 5, 6, 7 anos nessa empresa e eles não te pagam antiguidade. Ou seja, que você está trabalhando mesmo com a pessoa que entra e vai receber, sabe? Antes pagava a antiguidade, quando você levava mais tempo no trabalho, te dava a antiguidade. Aí tem empresas que te congela. Eu nem sei como funciona isso. Nossa, eu estou tão desanimada com isso do salário aqui. Outra coisa. Só coisa ruim, né, Bi? Bi, você demorou para vir fazer vídeo e só fala coisa ruim, Bi. Mas é atualidade, gente. A atualidade aqui está ruim. Ruim demais. A saúde pública, gente. A saúde pública está decadente aqui na Espanha. E eu sou experiência viva, porque eu estou indo muito no médico ultimamente. E está uma vergonha. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu precisava fazer uma analítica de sangue para esse mês, para o dia 22, entregar. Então, tinha que fazer uns... Me deu o volante à médica para ir tirar sangue e me falou. Isso foi em Orense. Vai lá no seu posto de saúde no Carvalhinho, né? Onde eu vivo. E você tira o sangue lá, porque lá está tirando sangue, né? Tira sangue lá, então, a gente manda para lá. E colocou, pede para esse dia. Para o dia 16, 17 de novembro. Para o dia 22 de novembro, eu já tenho resultado. E quando você vir aqui na consulta, a gente vê o resultado da analítica. Eu vou aqui no postinho de saúde. E... Já no outro dia, né? Fui em Orense um dia, e no outro dia eu já fui lá pedir a cita para tirar sangue e para fazer analítica. Aí a mulher vai e me fala, bom, é no dia... Para o dia 10 de dezembro. 10 de dezembro eu fui lá. Acho que era o dia 8 ou 9. Daqui um mês para tirar sangue? Surreal. Surreal. Antes, eu vou falar para vocês que eu sempre faço analítica de sangue uma vez por ano, porque eu tenho um problema de ferro, né? De hierro. Sufato ferroso, né? É muito baixo, eu tenho que estar controlando. Às vezes, tem que tomar remédio, às vezes não, porque eu tenho uma menstruação muito forte. Então, sempre faz um controle também. E o colesterol está um pouquinho alto, essas coisas assim. Então, uma vez por ano eu faço um controle, mas ultimamente eu estou fazendo mais seguido. Então, marcou para o dia 10. Eu falei assim, mas como que o dia 10, se eu preciso levar o dia 22 agora de novembro, marcou para o dia 10 de dezembro. Se eu tenho que levar o dia 22 agora, o resultado para a doutora, que ela me disse para vir fazer aqui, acho que não tem antes, não tem antes, não tem o eco, aqui fala o eco, não tem o eco, não tem, está tudo cheio, gente. Antes aqui, você ia ali no mostrador, pedir para tirar sangue, o médico te dava o volante e na mesma semana te atendia, como muito na outra semana. Uma coisa simples que é fazer uma analítica, que isso é muito simples, só para vocês verem. O simples que é isso e eles não têm, te manda daqui um mês, mês e meio, decadente. Falta médico. Aqui onde eu moro, não está tendo antes, tinha duas pediatras e a enfermeira de pediatria, agora parece que não tem nenhum. Ou seja, país que recorta saúde e educação, esse país está lascado. e aqui o que está acontecendo aqui na Espanha. Muita redução, cortes na saúde e cortes na educação. Isso é um país que está ruim, gente. Vai por mim. País que corta na saúde pública e na educação, país que está fodido. Assim falando, claro. e agora vamos falar da educação, colégio. Colégio também. Gente, eu estou tão assim com o colégio aqui da Espanha. Agora que eu tenho uma filha que vai no colégio e a gente aprende com a experiência de um vivendo, que o colégio aqui é muito bom, que não sei o que, que não sei quanto. Eu vou deixar aí no ar. Eu vejo que cada vez está mais difícil coincidir vida, trabalhar, colégio e vida de casa. Os professores parecem que estão desanimados. Parece que já não existe vocação. sabem? Vou deixando aí. Os alunos também estão cada vez pior, né? Muitas notícias ruins. Agora que eu estou sem trabalhar, eu vejo muita notícia ruim de coisas do colégio, violência, bullying no colégio, colégios que afeita para cima, ou seja, passa do assunto. Aí tem um protocolo anti-bullying e tem ninhos sofrendo bullying. Tem ninhos que metem a faca no outro porque o coleguinha só sabe fazer bullying e o colégio olha para o outro lado. Assim. Tem periodista que fala que vamos chegar a estar como nos Estados Unidos. Eu estou decepcionada. Decepcionada, gente. Ai, que vídeo triste, gente do céu. Ai, Jesus, que tristeza, gente. Eu não queria fazer vídeos falando só das coisas ruins. Não queria fazer esse vídeo, que é um vídeo de volta para o canal. mas eu tenho que contar a verdade e a coisa assim está ruim. Bíblia, você está querendo citar assim porque você não volta para o Brasil. Muita gente fala isso. Volta para o Brasil. Gente, não é questão de voltar ou não para o Brasil, não. Eu tenho minha vida aqui, né? E minha vida está aqui. Minha filha nasceu aqui. Meu marido é daqui. Eu levo 17 anos aqui, né? O que eu posso fazer, máximo, é que já está passando a minha cabeça e ir para outro país aqui da Europa. Vai ver se ganha um pouco de dinheiro e a gente sai desse viver ao dia aí. Chegar ao dia 15, 20, já não tem nem um centavo, já preocupado com as contas. Não, não. A gente quer uma melhoria, a gente quer uma estabilidade. Eu vou fazer mais vídeos, vou fazer vídeo como que está a classe aqui. A classe média que já nem existe mais a classe média aqui na Espanha, que antes não estava bem a classe média. Então, é isso, meu povo. não se desanime. Planeja. Está tudo planejado? Volta a repassar e planeja tudo de novo. O que a gente fala de ruim, que o perrengue que passa no começo e até hoje, eu tenho 17 anos aqui e ainda passa muita perrengue. Não é que você vem aqui para a Espanha que você vai ficar rico. Pode ter gente que fica rico ou casa ou come rico ou abre um negócio e vai super bem. Eu estou falando do povão normal. Eu sou da pessoa do povão, né? Da minha situação normal. Mileurista, casado com pobre, que é mileurista também. Então, eu falo dessa realidade dessa classe, essa classe trabalhadora. Tá bom, gente? E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Me segue no meu Instagram. Vou deixar aqui Instagram, Facebook, TikTok. Também. Não é que eu estou aí em cima e minha vida está aí nas redes sociais, mas quem me quiser seguir por ali, eu mostro um dia que está chovendo ou está fazendo frio, está nevando, ou eu estou cansada, ou minha filha, eu estou com foto ali, foto e coisas assim. Então, quem quiser me seguir por lá também e se você gostou desse vídeo ou quer vídeos mais assim sobre a realidade aqui da Espanha, deixa o seu like e se inscreve nesse canal, tá? Fica com Deus. Tchau! Tchau!